Quando acordo lembro do teu rosto, Do teu corpo perdido no meu, E aquele cabelo bagunçado, Nós dois deitados em nosso quarto, Lembranças que não saem da minha memória, Que só agora, eu caí na reina, Que não vai mais voltar, não tem porquê lembrar, Isso só alimenta uma saudade, Acho melhor, não achei, não tem mais nada aqui, Não vou continuar, não vou mais insistir, Porque eu não dei valor, pra todo o seu amor, E hoje eu sinto com essa saudade, que já não me deixe mais, Não vou viver em paz, e tão especial, Porque hoje tudo que eu queria, era ter outra chance, Para viver em paz, Quando eu mando leio do teu rosto, Do teu corpo perdido no meu, E aquele cabelo bagunçado, Nós dois deitados em nosso quarto, Lembranças que não saem da minha memória, Que só agora, eu caí na reina, E não vai mais voltar, não tem porquê lembrar, Isso só alimenta uma saudade, Acho melhor eu seguir, Não tem mais nada aqui, Não vou continuar, não vou mais insistir, Porque eu não dei valor, pra todo o seu amor, E hoje eu sofro com essa saudade, tudo que eu queria, Não vou viver em paz, e tão especial, Porque hoje tudo que eu queria, era ter outra chance, Mas, para viver em paz, C.J.S. Chama na voz do meu irmão! C.J.S. C.J.S. Meu irmão! C.J.S. E todo mundo tá desconfiando, Que a gente encontre segredo, só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito, se alguém perguntar Eu nego até a morte, é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte, deixa a confidencia Fica comigo, fica comigo, me deixa a confidencia Fica comigo, fica comigo, ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido E todo mundo tá desconfiando Que a gente encontre segredo, só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito, se alguém perguntar Eu nego até a morte, é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte, deixa a confidencia Fica comigo, fica comigo, me deixa a confidencia Fica comigo, fica comigo, ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Chega o Nacajem Obrigado Sheila, Sheila Barreto, Luciano Moraes Fica comigo, fica comigo, meu irmão Fica comigo, meu irmão Gil Márcio Deve tá muito bom aí, pra mim ficar nessa hora As suas fotos não condiz Com o que você tá me dizendo agora Achou mais um amor comum E não chega aos pés da nossa história E eu achei E ela fez O que você tá me prometendo agora E ela tá no Riva Vá Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo por a gente E ela tá no Riva Vá E ela tá no Riva Vá Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo por a gente Deve tá muito bom aí, pra mim ficar nessa hora As suas fotos não condiz Com o que você tá Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ela fez O que você tá me prometendo agora E ela tá no Riva Vá Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo por a gente E ela tá no Riva Vá Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo por a gente Que se você não tá fazendo por a gente É... Já doeu Mas hoje não dói mais Tá feliz E agora tanto faz Se achou, meu irmão? O nosso amor galejou Apanhou, apanhou e cansou Na minha cama Na minha cama você fez tanta falta No meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula Você me deu aula De como aprender Te esquecer É... Foi mais não é mais A minha notificação preferida Já foi mais não é mais A número um da minha vida Se tente dizer É... 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 Mas eu já superei você É... 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 E o nosso amor galejou Apanhou, apanhou, apanhou e cansou Na minha cama Bruno Brotas Aquele abraço, irmão! Não tem mais Magnite Deu pra ver direito, viu? O ar do grito Você me deu aula De como aprender Te esquecer É... Foi mais não é mais A minha notificação Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Se tente Em nome de Vilabinho Ela põe na cidade Do ladinho do... Da Pediscaria Restaurante Avenida Vilabinho, Vilabinho Vilabinho, restaurante Pediscaria Avenida, viu? Um do ladinho do outro Próximo posto Papai Noel 10 Obrigado Breno Léo Oliveira Obrigado irmão Léo Brito Tatiane Barbosa Glícia Souza Pleno Bruno Obrigado De coração Show! Vamos começar Vamos começar Devagarinho você vai entrando no meu coração Daqui pra lá Daqui pra lá Vou chorar mais um motão Corte comigo vai! Se a saudade estará Se seria mais rápido Pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado Lembrando de você Corte comigo vai! A culpa é do amor A culpa é do amor A culpa é do amor Não tem mais você e eu Mas o amor aqui continuou Rafaquei Rafaquei Lois Melo Obrigado de coração Viu? Sou grato com vocês eternamente Meu irmão Obrigado Emília Obrigado Marcos Antônio Ana Paula Luísa Bispo Devagarinho você vai entrando no meu coração Corte comigo vai! Daqui pra lá Vou chorar mais um motão Corte! Vai assim ó! Se a saudade estará Se seria mais rápido Rafaquei Em nome de Filabi Eu não estaria com o coração Lembrando de você Corte! Vai! A culpa é do amor A culpa é do amor Não tem mais você e eu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Não tem mais você e eu Mas o amor aqui continuou Um beijo pra minha filha Emelie Deus abençoe Viva vida Rapadinho Marquinhos Micaele Show! É show demais! 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 E é show demais! Iam! Aiam! E ai, 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 ai Padão Fala que não tem mais beijo Senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe vai virar um bebo Não deixa o seu bebe virar bebo Maravilha, maltrata, judia, mas não vai Ficar sem você é tão ruim Mas sem ter um amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais jeito Ai, 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 ai Não fala que não tem mais beijo Senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe vai virar um bebo Não deixa o seu bebe virar bebo Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem Senão seu bebe Senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe Senão seu bebe Senão Senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe vai virar um bebo Eu bati demais, não me batei lá Eu querendo paz Até onde eu sei, relacionamento é a dois Se eu não ir na sua agenda, ela atender depois Caminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando é lugar, Deus não existe Cante comigo, vai! Que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber livrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que meu coração sofreu Cante comigo, vai! Me perder, tudo vai e volta Nem você Jeff, um recorde, seu sucesso começa aqui Show, papai! Alô, Manu! Manu, titio te ama, tá bom? Beijo no seu coração Israel, a gente tem que tomar uma junta, viu pai? A gente não tomou nenhuma Chama! Aí não! O tempo tá acabando Não vai embora sem o vejo ver Amém